Parte 2 do treino com o garrote, agora trabalhando as pernas. E pra você que é inscrito nesse canal, curte esse vídeo, comenta, deixa aí o que você achou desse vídeo, o que mais que você quer de exercícios, me conta aqui nos comentários. E pra quem chegou nesse vídeo aqui pela primeira vez, tenha a primeira parte desse vídeo e acompanhe os outros vídeos, se inscreva no canal e vocês fiquem até o final do vídeo, porque além desses exercícios, eu vou dar algumas dicas de como escolher o garrote e de como que eu fiz esse aqui meio tamanho. Primeiro, sempre que eu deito no chão, eu levanto as minhas pernas, coloco elas pra cima e faço esses movimentos com os pés de ponta de pé e flex. Flex é o calcanhar, empurrando o calcanhar pra cima. E aí, então, eu vou colocar o garrote nos meus pés, no meio do pé, e eu tenho que observar a minha perna. Então, ela tem que ficar no rumo do quadril e não jogada pra frente, assim como mostra no vídeo. E aí, os braços eu vou colocar na posição que eu quiser, pode ser apoiado no chão ou abraçado. E eu vou, então, abrir as minhas pernas e fechar devagar. Vou fazer esse movimento acompanhando a elasticidade, né? De ir e voltar devagar. E sempre, lembrando, sempre respirando. Eu faço devagar e depois eu faço esse movimento rápido. E aí, eu posso trabalhar esse movimento de flex e ponta de pé, enquanto estou movimentando com o elástico. E lembrando da coluna, né? A lombar, ela sempre tem que ficar apoiada no chão. Então, você tem que empurrar a sua lombar pro chão. Ou seja, colocar o umbigo pra dentro. Alguns profissionais falam assim. E aí, depois eu vou brincar com esse elástico e com as minhas pernas. Então, eu não fico só no rumo do quadril. E aí, eu vou descer as minhas pernas em direção ao chão. E enquanto isso, eu vou abrindo e fechando com o elástico. Então, aí você vai também trabalhar esse controle e também a sua respiração, gente. Nunca segura o seu ar, né? Mantenha ir respirando. E aí, você pode fazer esse movimento de levantar a cabeça também. Isso você vai estar também trabalhando o seu abdômen. Enquanto você levanta a cabeça e um pouco dos ombros. Lembrando que a lombar sempre precisa ficar no chão. Não pode arquear a lombar. E depois, finalizou. Faz aí a quantidade que você aguentar. Descansa. E aí, você pode fazer esse movimento de subir com o tronco, se você conseguir. Se você é uma pessoa que já trabalha o seu abdômen. Já faz atividade física. E aí, pode brincar, né? Fazer esse movimento de subir e descer. E um outro movimento é que você vai colocar uma perna pra cima, deixar ela colocar na canela, como mostrado no vídeo. E você vai descer com a outra e sempre com as pernas bem esticadas. Repara que o meu joelho, às vezes, dobra. Então, eu tenho que estar sempre em observação pra eu não deixar esse joelho dobrar. Eu tenho um pouco de... Não é bem encurtamento. Tem um nome pra isso que eu esqueci por causa da minha fibromialgia. Então, eu tenho um... Meu joelho é bem difícil de ficar bem esticado. Mas, eu tenho que trabalhar bastante isso. E como eu tô um pouco parada, voltou. Então, eu tenho que estar sempre prestando atenção nisso. Então, também recomendo vocês prestarem atenção. E aí, esse é o movimento de frente, né? Mostrando pra vocês o movimento. É o mesmo que eu já mostrei. Só mostrando em um outro ângulo. E esse exercício aí também é muito bom de você com as pernas abertas, sem voltar com o elástico. Mantém elas abertas e fazer curtinho. Eu não falei isso no vídeo dos braços. Mas, isso também é uma dica pra trabalhar com os braços. E aí, nesse movimento, você vai encostar na parede. Colocar a coluna bem rente. Formando um ângulo de 90 graus do seu quadril com o seu joelho e seus pés. E lembrando que pra esse exercício final, esse garrote que tá amarrado aqui e você usou pra todos os outros exercícios. Nesse último exercício, você vai diminuir ele. Então, você vai colocar ele menor. Para ele ter uma resistência maior. Então, você vai utilizar ele dessa forma. Observa que no final, eu levanto os pés. Eu faço esse exercício de subir e levantar os pés, enquanto eu abre e fecho com o garrote. E considerações sobre o garrote. Me perguntaram que tamanho que eu utilizo. Bom, isso aqui ao todo tem um metro, então dobrado 50 centímetros. E aqui, ó, eu amarrei com liguinha. Eu não sei onde que eu comei essa liguinha, mas é a mesma liguinha do garrote. Foi alguma coisa que eu comprei, que veio essa liguinha e deu super certo. E ainda eu fiz uma gambiarra. Isso aqui é gambiarra, alguns nós. E aí, aquelas coisas que vem pra... Vem embalagem, sabe? Em saquinho. Que é um arame por dentro e ele é flexível. Então, aí eu ajustei. E até então não arrebentou. Só que antes disso, eu não usava desse jeito. Foi a minha última... Isso aqui foi a versão nova. Geralmente, eu utilizo abraçadeira mesmo de ferramentas, né? Só que ela é de metal. Então, machuca um pouco. Só que eu sempre usei. Sempre deu certo, mas ela... Dependendo de você ficar um pouco distraída. Às vezes eu me distraí e eu acabava me machucando com a abraçadeira. Mas a abraçadeira dá certo. Então, você pode achar e inventar de uma outra forma. Mas eu recomendo procurar essa liguinha. Tipo aquelas também de quem utiliza aparelho nos dentes. E aí coloca aquela liguinha. Eu acredito que é aquele material, tá? E aí, outro detalhe é que tem uma diferença de garrote. Eu gosto do garrote que ele tem uma cor mais escura. Porque tem um garrote que ele é mais claro e eu acho ele mais molengo. Eu gosto desse que é mais durinho, tá? Então, o amarelo claro, ele é mais molenga. Eu não gosto dele. Serve? Serve. Serve, tá? Mas esses foram, assim, anos de usando garrote pra ter essa percepção. Então, eu não sei se vocês vão conseguir diferenciar. Porque se você... Eu compro... Falando nisso, eu compro em casa agropecuária. Em loja de ferramentas. Mais em casa agropecuária. Porque eu acho esses garrote. E custa, assim, sete reais. Em média, sete reais. O metro. Então, se vocês falam assim, ah, eu não quero mais amarelo. Eles não vão saber qual que é qual. Porque pra eles é tudo garrote. Então, em uma loja eu acho só do amarelo. Em outra eu acho mais do escuro. Mas é tudo mesmo. É isso, gente. Mais uma vez, se inscrevam. Pra quem não tá inscrito nesse canal. Curte esse vídeo. Compartilha. Comenta aqui. Ajuda o canal a crescer. E valeu. Vamos que vamos. E valeu.